Como é que o mundo aceita uma coisa grotesca dessa? É grotesco. E aí vem o PSTU, o dirigente máximo do PSTU, e fala que é uma piada dizer que... Aqui, ó. O PT defende Lula simplesmente negando as acusações. Vamos explicar uma coisa para o senhor Eduardo Almeida, que eu já deveria ter aprendido isso, porque ele é velho de guerra. Se eu for acusado de alguma coisa, eu não preciso nem negar as acusações. Eu posso até falar, quem sabe seja verdade, mas o problema é que você que está me acusando tem que provar. Ao acusador, o ônus da prova. Eu aconselharia os militantes do PSTU, antes de escreverem bobagem sobre assuntos muito sérios, que eles perguntassem pelo menos a opinião de algum advogado amigo do partido. Quando você for acusado de alguma coisa, você não precisa provar nada. Quem acusa é que tem que provar. Isso é uma das coisas mais básicas, mais elementares, mais simples, da concepção geral do direito universal. porque se não for assim, é um sistema inquisitorial, em que alguém aponta o dedo e o outro vai condenado. Isso vale também para as famosas testemunhas dedo duro. porque ele também está acusando. Ah, eu acuso Lula, porque ele está acusando, ele também tem que provar. Mas deixa eu falar. Aqui o cidadão, o PT defende Lula simplesmente negando as acusações. Primeiro não é verdade, porque eles mostraram lá uma série de provas, documentos, mas ele não precisaria mostrar nada. Ele não precisaria nem negar as acusações. Ele poderia simplesmente falar, você acha? Pronto. Querem convencer o país de que Lula não sabia de nada do esquema nacional de corrupção que existiu nesse país durante os governos do PT. Bom, aí, de fato, eles têm razão. porque que todo brasileiro sabe que tem esquema de corrupção no país isso é uma realidade. Eu sei, o Eduardo Almeida deve saber, apesar de ele demonstrar tanta falta de conhecimento do país. Agora, o problema de saber não é isso daí. O problema é o envolvimento da pessoa diretamente no esquema de corrupção. Não é saber ou não saber. Teria que ser provado, né? E que Lula tampouco se aproveitou pessoalmente de toda essa corrupção. Isso, justamente, é o que ninguém conseguiu provar até agora. O triplex e o sítio não seriam deles. Como se isso daqui tivesse alguma importância. As palestras pagas a 250 mil dólares não seriam parte de um esquema de corrupção. Bom, se for assim, nós temos que imediatamente expedir mandado de prisão para milhares e milhares e milhares de pessoas que fazem exatamente o que o Lula faz. Todos os presidentes, ex-presidentes, ministros da defesa, da economia, não sei o que, não sei o que lá. No mundo inteiro deve ter mais de uns... deve ter uns 3 ou 4 milhões de pessoas que vivem disso daí. Isso é outra coisa também que o pessoal não se dá conta. O Lula falou várias vezes que ele estabeleceu como preço da palestra dele a mesma coisa que o Bill Clinton prova. Cobra para fazer a palestra. Então, além do Lula, tem que pedir a prisão do Bill Clinton também. Agora, não é só o Lula e o Bill Clinton no mundo inteiro que fazem essas palestras. Não. Se você foi ministro do petróleo da Arábia Saudita, eles também pagam para você fazer palestra. Se você foi ministro das Forças Armadas, da Tailândia, também pagam para você fazer palestra. Se você foi do FMI, num cargo de importante, você também dá palestra. FHC também dá palestra. Não, mas... Uma coisa espantosa dentro do processo é a seguinte. São milhões de pessoas que fazem isso. Vocês já imaginaram? De todos os países do mundo, presidentes, ex-ministros, ex-chefes do Banco Central. Você é um empresário. Você quer investir na Nigéria. Você não pagaria para ouvir a palestra do ministro das Finanças da Nigéria, do presidente do Banco Central da Nigéria, ou do presidente da Nigéria? Você poderia ouvir de graça. Mas o cara vai querer cobrar. Ele não vai querer fazer de graça. Moro. Então, são milhões de pessoas que fazem isso daqui. Agora, no caso do Lula, virou um esquema de corrupção. Poderia ser um esquema de corrupção? Poderia ser. Sei lá. Eu não tenho bola de cristal, não convivo com o Lula, não sei de nada. Entendeu? Mas agora, não basta você achar. Não basta você supor. Isso aqui teria que ser provado que é um esquema de corrupção. Só falar que ele recebe 250 mil dólares por palestra não quer dizer nada. Qualquer grupo econômico que queira investir no Brasil vai pagar para o Lula fazer a palestra. E por que não? É uma coisa totalmente, é uma vontade policialesca, de perseguição, uma vontade persecutória. Aí ele fala, acreditar nisso é mais ou menos como acreditar em Papai Noel e Colinho da Páscoa. Não. Pessoa não tem, teria que demonstrar alguma coisa. Ele se aproveitou pessoalmente? Eu não sei, eu não sou da República do Paraná. Eu não estou investigando o Lula. Mas eu gostaria que, para que eu pudesse, por acaso, ficar a favor de uma coisa como essa, se eu fosse um cidadão comum, que alguém me provasse alguma coisa. Porque eu acho que o Lula é mal, que ele está envolvido em um esquema de corrupção. E vou te dizer mais, se o Triplex, e o sítio de Atibaia é a corrupção do Lula, então, teria nem que discutir. Porque se a pessoa foi corrompida por uma reforma no Triplex, e por um sítio de Atibaia, tem que colocar 80% do Brasil na cadeia. Não teria político que escaparia de nada aí. É ridículo o negócio desse. É uma coisa absurda. Daí ele fala, a realidade é que o PT, durante longos 13 anos, governou junto e para a grande burguesia desse país. Bom, esse aqui é o sistema político nacional. Não dá para se acabar com a burguesia para ser eleito presidente da República. Eu também nunca ouvi falar do PSTU, que antes deles concorrerem a uma prefeitura aí, eles exigiram que a burguesia tivesse sido retirada da cidade. Nunca ouvi falar. Lula foi endeusado por Bush e Obama. E aí? Tudo bem. Eu não acho bom ser endeusado por ninguém. Principalmente por os criminosos desses. Mas, enfim, o cara tem que ir preso porque ele foi endeusado pelo Obama? O Obama falou, ele é o cara. Pronto, vai lá a Polícia Federal, o que é isso? Ele fala, junto com isso, o PT absorveu os mesmos vícios da corrupção do PSDB, do PMDB, do PP e de todos os outros partidos burgueses. Uma coisa interessante sobre essa corrupção toda do PT é que se eles se enriqueceram pessoalmente, esse dinheiro está para aparecer, porque não apareceu em lugar nenhum. O que a gente vê é um monte de gente falida aí, do PT. ao passo que os outros partidos, todos eles têm grandes milionários, aí bem estabelecidos. Tudo isso teria que ser provado. Seus dirigentes passaram a ter hábitos de consumo da burguesia. Eles deveriam procurar o Dallagnol para acrescentar isso aqui no processo. O Lula toma uísque importante. Ele tomava pinga e agora ele está tomando uísque importado. Hábito de consumo da burguesia. Como você tomava pinga e agora você tomou uísque importado, você tem que ir em cana. Meu, que ridículo. Aqui, o próprio Lula através de seu filho virou sócio da Oi e da JBS. Nem a Lava Jato apresentou essa acusação. daí fala que é um processo de aburguesamento, etc e tal. Ao dirigir grandes esquemas de corrupção, os dirigentes petistas começaram também a tirar uma parte para si mesmos. Quer dizer, eles montaram o esquema de corrupção, mas não era para ganhar. À medida que eles entraram, foram entrando, eles foram pensando que eles podiam tirar uma parte. Mas por que eles montaram esse esquema de corrupção? Porque eu suponho que se você vai montar um esquema de corrupção, lógico que você já de imediato esteja pensando em ganhar você mesmo. Ele fala que a prova é o triplex e o sítio. E fala tem muito mais por aí. Bom, tem, então apresente. A verdade sabida por todos os que não se deixam levar pelo conto de fadas petistas é que se partida é tão corrupto como o PSDB e o PMDB. Isso daqui, por mais corrupto que fosse o PT, essa frase nunca seria verdadeira. O maior esquema de corrupção que existe no mundo nos últimos 30 anos são as chamadas privatizações. O cidadão vem, está no governo de um país, o país tem um empreendimento ali bilionário, que é patrimônio nacional. Ele inventa uma história triste e entrega aquele negócio de mão beijada para o estrangeiro. Isso em si, a não ser que o cidadão seja louco, é um esquema de corrupção. Porque quem entregaria o próprio patrimônio para outra pessoa? Por que motivo? Por motivo puramente ideológico? Todo mundo sabe que o imperialismo é uma fonte de corrupção inesgotável. As denúncias são imensas, é um problema já que não diz respeito à corrupção individual, mas diz respeito ao funcionamento do regime econômico internacional. O governo FHC entregou todo o sistema Eletrobras, Vale do Rio Doce, todo o sistema Telebras, uma boa parte das siderúrgicas. Foram assim trilhões de dólares em patrimônio que eles entregaram para o estrangeiro. Se o Lula fosse tão corrupto quanto o FHC, ele teria entregue a Petrobras. Então, montar um esquema dentro da Petrobras para a corrupção. São coisas totalmente sem sentido, Fala que deixou o PSDB em segundo plano. Ele fala o seguinte, para a gente concluir. Existem também os que fazem uma defesa pela esquerda de Lula. Admite que Lula é um governo no conjunto com a burguesia, que foram governos corruptos, mas que está sendo atacado mais por seu passado de líder sindical. afirmam que só admitiriam a prisão de Lula caso fossem os próprios trabalhadores que o prendessem. O que é uma ideia meio extravagante. Trata-se de um equívoco gigantesco. Isso significa assumir a defesa do que foi em seu momento um governo burguês. Não se pode definir um governo em uma sociedade capitalista pela origem dos governantes, mas pela classe é que serve. Problema, o PSTU ele caiu numa política que é provavelmente a caricatura mais grotesca que a gente tem da política estalinista no terceiro período que já era uma política grotesca e caricata. Eles insistem em que eles insistem na fábula que eles mesmos nos sustentam, de que você só pode defender aqueles que são elementos puros, revolucionários, honestos da classe operária. O que se for levado ao pé da letra não daria para defender nem o PSTU. Esse daí não é a verdade. Isso aqui é toda uma mistificação essa matéria. No Brasil existe um golpe de Estado. Golpe de Estado em geral é dado dentro do sistema capitalista contra o governo de plantão que só pode ser um governo burguês. porque o governo no Estado capitalista é sempre um governo burguês. Agora, se você vai falar que você não defende o governo já sendo derrubado porque ele é burguês, você tem um problema que é o seguinte, quem está derrubando também é burguês. Ou pior ainda do que a burguesia, sei lá, são os latifundiários. Eles esquecem essa segunda parte. Porque uma que o governo